Após 23 anos de carreira sem vencer uma luta oficial há quase 7 anos, tendo perdido 9 das últimas 13 lutas que fez e sendo nocauteado em 5 delas, Wanderlei Silva, de 43 anos, assinou o contrato com o Bare Knuckle Fighting Championship, aquele evento de boxe sem luva, com as mãos peladas. A notícia do site Fansided ainda não foi confirmada oficialmente, portanto ainda não há uma data de estreia e nem local, mas só a iminência disso acontecer confesso que me deixa bastante triste. Isso porque Wanderlei Silva é um lutador de outra era, onde os protocolos de treino e as práticas dentro da academia eram bem diferentes do que são atualmente. Hoje em dia tentam conservar, mas os atletas de sparring estão pesados para eles chegarem mais frescos na luta. E no passado era uma moeção de carne completa, sparring toda hora, knockdown, nocaute quase todo dia. E como consequência disso, por um lado, criaram lutadores com coração gigante, força de vontade, a experiência de apanhar e seguir em frente, né, resiliência, uma verdadeira seleção natural. E quem sobrevivesse a esse método estava pronto, sobreviveria a tudo. Mas por outro também adicionaram muita quilometragem, de certa forma encurtaram algumas carreiras e podem criar consequências ainda piores para o prazo mais longo. Em entrevista um pouco mais antiga ao portal do Vale Tudo, o Wander falou abertamente sobre a possibilidade de ter desenvolvido encefalopatia traumática crônica, a popular demência pugilística. Ele disse que foi numa palestra sobre o tema e disse ter 8 de 10 sintomas de concussão cerebral, incluindo alteração no humor, esquecer coisas importantes e dificuldade para dormir, abre aspas. No nosso tempo, eu acreditava que quanto mais soco você tomava, mais você aguentava. E é o contrário, quanto mais soco você leva, menos você aguenta na hora da luta. Se é para deixar uma dica para a rapaziada é, não fica se batendo todos os dias. É meio chocante um cara que começou a lutar lá atrás, em 96, 97, de mão pelada no IVC, entender a seriedade da própria situação e dobrar a aposta. aos 43 anos voltar a lutar de mão pelada, tomar porrada, mais porrada ainda na cabeça, criar uma série de lesões, cortes e por aí vai. Porque se por um lado o Wander já tem uma idade avançada para esportes de combate com golpes traumáticos, como MMA, kickboxing e boxing, por outro lado, na sua vida como um todo, ele é relativamente jovem. Seus filhos ainda são jovens, vão crescer, ter netos e por aí vai. Ele tem toda uma vida pela frente, talvez 40, 50, 60 anos pela frente. E se ele continuar chacoalhando, um cérebro que já foi muito chacoalhado, eu temo demais que a gente possa ter um caso muito triste pela frente. O Bare Knuckle, aliás, esse evento de boxe sem luvas, virou lar para lutadores que não encontram mais uma casa nos grandes eventos de MMA do mundo, como UFC, Vellator, One Championship e por aí vai. Eles acabaram de contratar e anunciar a luta entre o Bigfoot Silva, o Antônio Pezão, e o Gabriel Napão Gonzaga. O Pezão perdeu as 5 últimas lutas que fez no MMA, 4 por nocaute. E o Napão perdeu 4 das últimas 5, todas as 4 por nocaute. Vocês sabem que aqui no canal eu não aposento ninguém. Seria muita pretensão soberba minha, só iria até meio patético eu dar dica de vida e de carreira para um homem muito mais experiente, com 15 anos a mais do que eu. Se o cara quer lutar por qualquer motivo que seja, incluindo sustentar a própria família, tem um promotor disposto a pagar quanto ele está cobrando, e um grupo de pessoas que paga para assistir, é uma troca voluntária e não tem muito o que fazer. Agora, eu posso falar como fã e espectador. Não me cativa, eu não consumo. Quando você estica a corda e põe a integridade física em jogo dessa maneira, para mim tem algum problema, tem algo errado. Ou você é compulsivo e não consegue abandonar aquela linha de profissão, a adrenalina de lutar, a imagem do brabo, do guerreiro, do lutador, a atenção dos fãs. Ou você está fazendo pura e simplesmente pela grana. Você não ganhou o suficiente, ou você não poupou o suficiente, não investiu com sabedoria e você precisa ir de cheque em cheque. As duas situações, para mim, são tristes. A cadeia é muito simples, se não houver demanda, não há oferta. Então, eu, Renato, não faço parte da demanda. Eu prefiro ficar de fora, apenas torcendo para que nada aconteça com o Vanderlei Silva e que ele saia de mais essa aventura ileso, e que possa ajudar, contribuir com o esporte de muitas outras formas, inclusive compartilhando a sabedoria. Porque com o seu corpo já foram décadas de serviços prestados e o cara já fez mais do que o suficiente. Mas, como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião. Estou aberto à controvérsia, vocês podem discordar quanto quiserem. Inclusive, os comentários aqui serão sempre abertos para qualquer tipo de comentário. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.